Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo com o Polo rapaziada, se liga o carro tá o brabo cara, tá o brabo Muito upgrade brabo, muito upgrade exclusivo que eu fiz no Polo aqui, que só o meu tem cara, só no Brasil, diferentão, só esse aqui que tem Mano, você tá louco, o carro tá muito lindo demais, ele não veio assim original, deixei ele muito top Cara, essa cinta de reboque aqui na frente também ficou, muito chamativa, se liga rapaziada, na cintona de reboque Liga na frentona rapaziada do bichão, você tá maluco, tá lindo demais E rapaziada, o que vocês estão achando dos projetos aí no Polo, eu tava pensando em colocar a roda 17 cara, mas eu olhando essas rodas assim ó Se liga, a roda é muito linda, tá muito linda demais, muito top, o carro em si tá muito lindo E hoje cara, meu carro tá na reserva, a reservona cantou, cara, eu vi uma frase no Facebook há uns tempos atrás Que a luz que iria mais acender no painel do carro, esse ano de 2021, era a luz da reserva Eu desacreditei, eu falei, ah mano, acho que é bobagem, cara, a minha luz da reserva é o que tá mais ligando no painel ultimamente E hoje a gente tá indo pro postão, abastecer o Polo, daquele jeito molecote O carro tá top, ah, esqueci de mostrar pra vocês também o piguit que eu fiz aqui no nome do Polo Envelopei o nome do Polo ali de Black Piano, como vocês podem estar vendo, tá tudo preto Ó o Black E bora aí, pô Vamos mostrar aqui pra vocês aqui A luz que mais tá acendendo no meu painel em 2021 A luzinha da reserva, ó, se liga, se liga Olha lá, ó, a luzinha da reserva cantando Ó, pra responder muitas pessoas que perguntam o que é a luz amarela que aparece no meu painel É do farol milha, rapaziada, ó, se liga lá, ó Essa luzinha amarela é do farol milha, ó Quando eu puxo, ela liga no painel Então pra muitos que perguntam, ô gá, você tá com essa luz amarela no seu painel Então é isso, rapaziada, é o farol milha Demorou? Então bora pro postão aí, colocar uns 30 conto de álcool lá E é isso aí, mano Tô num lugarzinho bem top aqui pra gravar, cara Esse lugarzinho aqui eu já vou voltar pra gravar mais vídeo aqui, hein Bem top Então bora aí, vamos colocar o cintão daquele jeito Cintão vermelhão também, né Piguete bem brabo aqui Bem top, velho Você tá maluco, o carro tá top demais, tá lindo demais E bora aí pro posto, né Daquele jeito E rapaziada, já peço pra você ir deixando um like Se inscrever no canal, ativem o sininho Vamos bater uma meta, rapaziada De 700 likes nesse vídeo Será que chega? Compartilha o máximo que vocês puderem aí Pra fortalecer o canal A continuar aí trazendo mais vídeos Demorou, rapaziada? Então eu conto com vocês Conto com a presença de todos vocês E é isso aí Fortalece demais É que a gente continua trazendo mais outros projetos Tô com os projetos ainda de alugar carros, né Que eu tinha falado ano passado Esse ano mesmo eu tinha falado que eu ia alugar alguns carros Só que ainda não deu, rapaziada Ainda mais esses planos não saiu ainda da mente Logo, logo a gente vai começar a alugar carros aí Então vai vir muito projeto top A gente vai tá pegando alguns carros diferenciados também, né Pra tá gravando Então vai vir muita coisa top ainda Tenho fé em Deus que eu vou chegar lá Os 15 mil inscritos 20 mil 30 mil 50 100 Se Deus quiser Tô ralando pra isso E vou continuar ralando Não vou parar Porque a gente que é guerreiro Não pode parar, né, mano Vamos pra cima O carinha já ficou olhando Nós com a câmera dele Do Santanão Chama muita atenção no trânsito Mas Vamos pra cima, né, rapaziada Não pode parar nunca Gravando sempre aí Aqueles videão brabo Mano Luizinha da reserva tá cantando, filho Luizinha da reserva tá cantando Chamando no grau E bora pro posto aí Vamos ficar na banguela aqui, né, mano Porque Você tá ligado, velho Eu deixei baixar muito na reserva Ó, antes eu fui trampar Ele não tava na reserva Ele tava beirando Aí eu fui trampar E a hora que eu tava no meio do caminho Ela acendeu Pau, acendeu Eu falei, nossa, mano Agora eu não vou parar em posto Porque perto de casa Não tem posto 24 horas Não tem posto 24 horas Só lá pro centro Eu falei, nossa, mano Agora ferrou Ó esse golfão Aí Eu vim trazer minha mãe Agora no trampo E a reserva ligada Ligadona O bagulho descendo Eu falei, mano Será que vai dar tempo? Eu falei, ah Já faz mó tempo Que a gente não grava aquele carro Vlog Indo abastecer Faz um tempão aí Eu lembro das antigas Quando a gente gravava lá Com o Voyage Relembrando, né Das antigonas Então eu falei, ah, mano Eu vou colocar um combustível ali No carro ali E já vou gravar pra galera Pra galera ver o preço Do combustível aqui na minha cidade também Muitas pessoas Vejo muitos comentários Perguntando quanto que tá O combustível aqui na minha cidade Né Então eu já vou falar pra vocês Mostrar pra vocês Quanto que tá Tals, tudo certinho Olha aí Olha aí Olha aí Aqueles tronhas ali Que brabo, mano Isso é louco Vamos colocar uns Trintão ali De combustível De lei, né, mano Na época do Voyage Lá que não tinha dinheiro, né, colocava dezão, dezão Dezão, os caras me criticavam pra caramba Sobre os dezão, mas Era o que a gente tinha, né, pra tá colocando aí A gente tava numa fase desempregado Mano, ele colocava álcool só pra gravar vídeo Os únicos dezão Ali que eu conseguia ali Eu ia lá, colocava de álcool No Voyage, pra gravar um carro vlog Pra nunca deixar o canal sem carro vlog Foi assim que a gente começou Então eu acredito que tudo tem uma luta, mano Tudo tem uma luta por trás A gente tem que persistir, né, mano Numa coisa que a gente quer Pra gente conquistar outras coisas E é isso aí, não pode parar nunca, velho E é a dica que eu deixo pra vocês, mano Se você tem um sonho aí, não pare Você vai chegar muito mais longe ainda, se Deus quiser Né Não pode desistir, mano Não pode desistir nunca Os objetivos Vamos embora pro postão lá, rapaziada Já vai sim Vou colocar um combustível aí Vou fixar a câmera no banco, mano Porque a pessoa fica meio constrangida ali também, né, mano Gravar a cara da pessoa aí é meio osso também, né Vamos colocar a câmera aqui no bolso No bolso não, mano Vamos colocar a câmera aqui no banco Rapaziada, colocar a câmera no banco Pra não deixar a frentista constrangida ali, né, mano Sempre é mulher aqui Ou algumas vezes é uns caras Mas pra não deixar a pessoa constrangida Vamos colocar o banco aí, né Que jeitão Vamos colocar uns trintão de Que o etanol tá 3,89 E a gasolina 5,39 O que vocês acham? Quanto que tá na sua cidade aí? Deixa nos comentários aí que eu vou tá vendo Vou esperar aí o frentista vir agora, né, mano Colocar uns trintão no débito Oi, tudo bom? Você coloca trintão de álcool pra mim? Tchau, tchau, tchau Tá, é débito, tá? É débito? Isso Quer a sua via? Não, não precisa não Obrigado, hein? De nada Obrigado, gente Obrigado, gente Chico É rapaziada Colocamos aí os trintão de combustível Nem ficou escrito Deu mano Tem dado uns 7 litros Eu não sei cara Se eu continuo gravando nessa posição que está a câmera Ou se eu gravo Da posição da cabeça O que vocês acham? Deixem nos comentários que eu vou estar vendo Essa informação de vocês Morou? Será que passa aqui? Passa assim Passa ralando Passou ralando Passou ralando Bora ir pra casa Já já a gente está indo trampar Vamos lá mesmo De jeito Olha aqui o jornal de moto Moleque de mil graus Buraqueira Rapaziada do céu O negócio está abandonado O negócio está abandonado Bora pra casa Se trocar e cair pro trampo Minha vida é assim mano O trampo é no YouTube de madrugada A gente está nos vídeos postando E durante a tarde mano A gente vai pra guerra Pro trampo mano Pro trampo no mercado Pra quem não sabe Pra quem não sabe Entra pro mercado A vida é coerir demais mano Você está maluco Você está ligado né mano Quem entra no mercado Você está ligado como que é Minha vida é essa mano Dia a dia Não pode parar Mas se Deus quiser A gente vai chegar muito mais longe A gente vai só trampar com o YouTube Se Deus quiser Estão ralando já isso Então eu peço pra vocês rapaziada Compartilhe no máximo Deixa aquele likeão aí Verecido pra gente Pra quem está desde o começo Sabe como que foi sofrido Chegar até aqui Os terrenos que eu passei Empurrando Royais na rua Quando não tinha dinheiro Nossa é complicado Cara Falar pra vocês mano Complicado demais Nossa Está maluco Passei por muito suporco E hoje em dia A gente está montado No colão aqui mano E tem dinheiro Pra cor Condutiva Porque a gente ralou Pra estar conquistando Isso aqui Tá ligado Foi navegado Muito Batalhado A gente continua batalhando Pra conseguir Estar muito mais longe A gente vai chegar Muito mais longe Se Deus quiser Se Deus quiser Vai dar tudo certo Então fortalece Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Deixa aquele likeão Combustivão No bolão O ônibus Vou andar bem sozinho Pra não gastar muito Que jeito Então tamo junto É nóis E fui Vamos ver o que está mais Não Vem